É isso. é o eu 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 mas Hoje em dia, quando vamos chegar? Sim, tudo bem. Ainda bem. Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Agora, você não vai. Ainda não. Agora, a gente vai ficar muito bem. 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 Música Quando eu vou chegar ao mundo, o que acontece? Eu me lembro da luz, eu me lembro da luz, eu vou abrir a luz da luz, eu vou te dar a luz, eu vou te dar a luz da luz, eu vou te dar a luz, My irmã, não estou ouvindo escreveu só por isso, viu? Cando o Demancamento, não so liga. Vamos韙ir com no amor whomco Yamos nos piares Monsieur Por isso tu não será contra Damn Nconductra Yeah, que você quiser Essa é uma pessoa ruim Então a sencura Oh Com merci A sencura Só se quer que no A sencura E aí E aí E aí haja 6 são para 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 concordar porque ela é Se inscreva no canal. ... ... ... ... ... Nós fazemos todos os lugares, então a gente viu que o nome dele foi feito, que isso funcionou. Nós vamos nos pedir. Nós nos pedirmos quando nos叫bamos na terra. Nós nos chamamos de nome. Mas nós nos chamamos de nome, o dhant, daulat nos chamamos de nome. Como nos cuidamos, quando é 5 anos? Quando é 5 anos, quando é 1-2 meses, a gente faz tempo. Ela levou para um mês, 15 dias. Ela levou para desjouar que estava desvazia. Quando se desvazia agressiva, ela levou para desvazia parceria. Quando ela levou para desvazia, ela estava deixando desvazia. Quando ela levou para desvazia, a gente levou para dos anos. O que ele deu o deus? O que é isso? E aí Ae porque? Tio. Sim. 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 Sim, sim. Sim. Sim.